Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza Orgânicos aqui pessoal De volta aqui ó, pé de araçá Bom, já tá aqui na roça aqui, tem cuidado pra não pisar aqui no feijão aqui ó Feijão tá aqui plantado Tá soltando tudo ali ó, o teuzinho ali Ah não, mas dá pra passar ali Não, eu tirei É o teuzinho? Tudo bom? Sim, tudo bom rapaz, é bom que chegou aqui tudo em paz Graças a Deus, como é que o senhor tá tudo? Manda as ordem Tudo bom, eu ia colar no dendê, mas não vou não, porque ali chegou outra gente que nunca mais recebeu É porque a lama aqui pra entrar tá difícil né Rapaz Pra entrar com o carro aqui, olha como tá aqui ó A gente entrou aqui a poço Antes de chegar aqui, o carro passava aí, a água passava pra dentro do cano da bota Pois é Eu digo A água tava... Eu digo que eu quero quando eu chegar lá, eu só não duvido de Jesus Cristo Sim senhor Eu só tenho ferramenta, se não tiver eu compro Tome em pé Amém Sim senhor Trabalhada grande né É Sim senhor Olha o pé dele como tá rapaz Trabalhada grande né teuzinho É Amém Sim senhor Graças a Deus que nós somos Fio de Jesus e somos de Jesus mesmo Amém Sim senhor, tá certo Dá uma olhada aqui o... Sim As coisas aqui que a gente tá plantando aí, vamos dar uma olhada lá Rapaz, eu tô aqui Vamos lá Olha, vamos... Eu vou aqui onde tem um ciúme E é? É Eu vou mostrar o ciúme que eu sou... Eu sou uma peça que o camarada me chamou bestado É Mas vou mostrar Vamos lá Vamos lá, o teuzinho vai mostrar aqui pra gente Viu Eu digo... Teuzinho, quantos anos teuzinho? Rapaz, eu tô quase com 80 anos Quase com 80 anos Na lida Na lida Na lida, não tem preguiça Não Eu comecei... Eu comecei a trabalhar, ganhava sextões Teuzinho, esses meninos de hoje que dizem que é... É tudo problemático, é o quê? Preguiçoso Deixa quieto né É, vamos deixar o trem quieto Deixa o trem quieto né Eu tava plantando aqui Sim senhor Daqui eu vou plantar uma fava que eu tô com a fava Aí eu digo... Aqui vai crescer Uhum Eu vou pra União, vou trazer outra fava que a lida vai ali Sim senhor Pode ir lá Eu passei... Adubo Risquei passei adubo naquele ali Seu passou adubo orgânico É Passei naquele ali, aquele já tá todo florado Uhum Como é? Eu acabo de ser o bicho Quem diz com tristeza que ele trabalha Acabou de passar Já pensou Disser, é novo Disser, pê Novo o quê? Menina Eu acabo quando passou meu no caminho Eu disse, vixe 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 Eu digo, o que é moço? Nada não Porque eu achava que você não trabalhava não Digo, não trabalho Quando eu não trabalho, mais sempre Tá certo senhor, tá certo Vixe Aqui eu digo, moço Se eu pudesse eu plantava uma lavoura Uhum Eu plantava vinte de tarde e eu ia buscar Pintei aqui Olha que eu pintando Aqui lá o... Tô entrando aqui Tô entrando aqui pessoal Com o tiozinho aqui, ué Olha o que ele faz aqui, ó Ele e o Zé Maria Meu Deus do céu Coisa... Ele é burrinho que é uma gota Só é bom pra plantar batata Tô Tô Eu vou fe...